Olá, bem-vindo ao Maka Quiz. Hoje você terá que descobrir qual é o meme só pelo som. Então já dá um like e se inscreve no canal pra ter sorte. E se acertar tudo, deixa a hashtag Platinei nos comentários pra ganhar coraçãozinho. Número 1. Esse som é de que meme? É do Mr. Beast Fake. Número 2. Esse som é de que meme? É do meme do Josh. Número 3. No final vai sobrar um personagem e a dica é milkshake. Fique até o final pra descobrir se acertou. Número 4. Esse som é de que meme? Meus amigos, eu estou viajando aqui hoje no Maranhão. Estou indo na minha cidade de balsa e parei hoje aqui no meio da estrada. É do Manuel Gomes. Ih, balsa! E parei hoje aqui no meio da estrada, no meio da natureza. Só coisa boa. Mostra aí. O tanque é bonito. Número 5. Qual a caneta verdadeira? É este aqui da letra A. Número 6. Esse som é de que meme? É do Cristiano Ronaldo. Número 7. Esse som é de que meme? É da Happy Happy Cat. Número 8. Encontre o gatinho diferente. Número 8. Encontre o gatinho diferente. Número 9. Esse som é de que meme? Número 9. É do Crazy Frog. Quem é bonde, please deixa like com o nariz. Número 10. Segundo o cantor Crazy Frog em sua canção, o que ele quer? A. Blinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglingling Número 11. Esse som é de Kimeme? É da dancinha do John Cena. Número 12. John Cena, antes de ser ator, foi lutador de WWE. Verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeiro. Número 13. Esse som é de Kimeme? É do Gummy Bear. Número 14. Encontre os 3 erros no Gummy Bear. Quem é legal, se inscreve no canal. Estão aqui. Número 15. Esse som é de Kimeme? É do Meme Skibe de Toilets. Número 16. Qual é o Skibe de Toilets verdadeiro? É esta aqui. Letra B. Número 17. Esse som é de Kimeme? E você pequenininho, quando eu vi assim dançado tão grande, que é cachorro? Cachorro? Que cachorro gay? Eu não sou cachorro não. É do Meme Eu Não Sou Cachorro Não. Cachorro? Que cachorro gay? Eu não sou cachorro não. Número 18. Esse som é de Kimeme? É do Meme Expansão Mental. Número 19. Esse som é de Kimeme? Número 19. Esse som é de Kimeme? Número 20. Esse som é de Kimeme? É do Gordinho da Risadinha. E na pergunta 3. Se você respondeu Grimei, se você acertou. E aí, platinou ou se embananou? Vou deixar outros dois vídeos pra você se divertir. E aí, platinou ou se embananou? E aí, platinou ou se embananou?